Entre as três famílias em Jujutsu Kaisen, vimos diversos membros do clã Zenin, do clã Kamo, mas quando falamos do clã Gojo, só vimos Satoru. E afinal, o que aconteceu com eles? Foram todos mortos? Satoru Gojo era o único membro e agora com sua morte o clã foi obliterado da existência? Bom, talvez eu tenha algumas revelações bombásticas pra vocês. Quero saber quem são os outros membros do clã Gojo e qual o papel deles na história. Então se ligou, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje entrando no mundo de Jujutsu Kaisen pra explorar algumas coisas que não foram tão bem explicadas. Talvez ainda não foram reveladas ou talvez a Kutami nem se adentre tanto nisso. Mas, clã Gojo, onde estão os outros membros desse clã? Satoru é realmente o único? Mas, se existem outros, por que não ajudaram quando ele foi selado? E quando ele morreu, o que aconteceu com esse clã? Por que eles não aparecem? Eu tenho todas as respostas, inclusive alguns possíveis membros aí que vão te surpreender. Sim, assiste até o final, vai gostar bastante desse vídeo. Se você é novo aqui, vai na Maciota. Se gostar, eu peço pra você escrever. Se já é um feiticeiro nível Satoru Gojo vivo, tá bom? Tá bom, né? Deixa o dedão, o like pra dar força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o misterioso clã de Satoru Gojo. Então vamos lá, meus amigos. Por que não começar com uma boa pergunta de onde estão os outros membros do clã Gojo? Eles realmente existem? Pra revelar isso, precisamos entender primeiro um pouquinho mais da sociedade Jujutsu. Dentre os diversos clãs de feiticeiros, as três grandes famílias são aquelas que detêm maior prestígio e influência devido ao talento inato da sua linhagem para a feitiçaria. Os três grandes clãs de feiticeiros do mundo de Jujutsu são o clã Zenin, o clã Gojo e o clã Kamu, que existem há mais de mil anos, existindo já na era Heian, a idade de ouro da feitiçaria. E os seus membros possuem um talento excepcional para o Jujutsu e transmitem poderosas técnicas herdadas através de gerações. E aqui entra algumas partes que às vezes se perdem para os fãs pelo tanto de informação que a série tem. As três grandes famílias possuem grande influência e destaque não só no mundo Jujutsu, mas também no mundo político do Japão. Eles estão em contato direto com o governo japonês e foram fundamentais no estabelecimento do memorando sobre as obrigações dos feiticeiros. Temos a sede de Jujutsu, que é o centro de comando do mundo da feitiçaria, estabelecido dentro do governo japonês como autoridade suprema sobre todos os feiticeiros. É a sede que dá a ordem e até manda executar alguns dos nossos protagonistas. Também são os que foram mortos por Satoru Gojo antes da luta contra o Sukune. E vocês vão entender o porquê disso mais pra frente. Mas, bom, o fato é que o chefe da sede de Jujutsu é nomeado pelo primeiro-ministro do Japão com base em nomeações feitas pelas três grandes famílias. E não só isso, os diretores das escolas de Jujutsu também são nomeados pelo chefe da sede com base na nomeação vindo dessas três grandes famílias. Então, com isso, vocês conseguem entender que essas famílias vão muito além de habilidades únicas que os seus membros possuem. Elas controlam basicamente o Japão inteiro. Porém, vale mencionar que cada clã tem rivalidade com o outro. Há uma desavença especialmente ruim entre o clã Gojo e o clã Zenin, cujos ex-chefes teriam se matado no passado. Lembra? A lenda do usuário dos Seis Olhos e das Dez Sombras que se mataram lutando no passado. E por conta disso, cada um dos três grandes mantém controle sobre os outros, incluindo informações sobre as técnicas herdadas de cada família. Mas então temos algo fora do comum equilíbrio que essas famílias tentam manter a quantidade de membros. Começamos aqui com o clã Zenin. Vimos Naubito, Naoya, Ogi, Maki, Mai, Toji, Megumi, Jiriti, Hanta, Chojuro e Nobuaki. 11 membros que fizeram sua aparição do clã Zenin. No clã Kamu, tivemos Noritoshi Kamu, o ancestral, a mancha do clã Kamu, que durante a Era Meiji, Kenjaku tomou o controle. Temos o Kamu atual e Shino, o membro mais idoso. Também tivemos o pai do Kamu atual, mas ele não é nomeado. Só que quando chegamos no clã Gojo, não temos ninguém além do próprio Satoru. Onde estão os outros membros dessa importante família? Eles são fortes? Podem usar o ilimitado? Como diabos o equilíbrio é mantido ao longo desses mil anos entre as famílias, se o clã Gojo não parece tão presente assim? Primeiramente, galera, minha teoria de por que não vemos mais ninguém do clã Gojo é que eles se tornaram protecionistas. Tudo porque ao longo dos séculos, certamente eles foram alvos de outros feiticeiros para impedir o nascimento de uma criança com os seis olhos. Vimos que o Kenjaku tentou isso no passado e vimos algo parecido nos tempos atuais com o Toji, que inclusive pôde facilmente encontrar Gojo e a sua mãe, ou quem sabe só uma serva que o acompanhava quando ele era criança. Então o simples fato do clã Gojo ter potencial para gerar um usuário de seis olhos os torna um clã leidário, mas um clã que é perseguido. Então certamente eles devem se isolar, porque se o Gojo quisesse ele poder iniciar uma guerra e massacrar aí o clã Zenin e o clã Kamu com todo o potencial dos seus poderes. E a possibilidade de exercer esse poder nos tempos atuais é o que mantém o clã Gojo relevante. Ao mesmo ponto que se os seis olhos fosse tudo o que o clã possui, não faria absolutamente nenhum sentido que nenhum Zenin e nenhum Kamu tentasse matar a maior ameaça a sua existência e poder durante esses 400 anos de espaço entre cada portador dos seis olhos. Só que aqui também entra outra conexão que eu acho que é o que mantém o clã Gojo vivo e importante entre os três durante esses períodos sem os seis olhos. Tengen, lembrem que os seis olhos e o Tengen estão conectados pelo destino e o Tengen é basicamente o que dá o poder aos feiticeiros. Ele é o núcleo de toda a sociedade do Jujutsu e os seis olhos existem em um ciclo ao lado do vaso estelar. Então não é exagero acreditar que Tengen protege o clã Gojo quando ele está mais fraco, sem o usuário dos seis olhos. Irritar a entidade que é a razão da existência da sua sociedade não é algo que a maioria das outras famílias faria. Devido ao papel do usuário dos seis olhos nesse ciclo do destino em torno do Tengen e do recipiente de plasma, eu acredito que os seis olhos acabam sendo vistos como um feiticeiro que é profetizado, que recebe até uma posição santificada dentro da sociedade Jujutsu. Mesmo que o clã que dá origem ao ilimitado mais os seis olhos não seja atualmente o mais forte em termos de poder, o fato do seu papel na sociedade ser dar origem a esse herói profetizado significa que a sua influência de modo geral na sociedade acaba sendo aumentada. No capítulo 93, após Satoru ser selado, Inô nos conta dois problemas dele desaparecer. Primeiro, a queda da família Gojo e dois, a família Gojo era composta apenas por Satoru. Inicialmente eu presumi que isso significava realmente que a família de Gojo consistia apenas em Satoru Gojo. Mas então tivemos mais uma expansão do mundo e isso se provou contrário. O clã Gojo tem sim outros membros. A Kutame revelou no fanbook que Gojo era o chefe do clã e que ele ficou muito mimado por conta disso. E a fala de Inô acaba explicada por Akutame quando nos diz que o clã Gojo opera quase inteiramente apenas por meio de Satoru. O destino do mundo do Jujutsu está em seus ombros. Quando ele se refere a operar apenas por Satoru, diz lutar e fazer todos esses trabalhos que envolvem os poderes, enquanto os outros membros operam nos bastidores políticos. E descobrimos isso no capítulo 152. Depois que Maki dizimou o clã Zenin, o capítulo finaliza dizendo que o clã Gojo e o clã Camo votaram para remover o clã Zenin das três grandes famílias. Mas a sede de Jujutsu acabou suspendendo essa decisão. Já que esse capítulo ocorre após Gojo ser selado, temos outra pessoa do clã Gojo fazendo essa escolha, outro membro ativo. Então o clã Gojo vive em segredo com o Satoru sendo a única pessoa nomeada publicamente devido a selvageria de Kenjaku e de outros em relação ao seu clã por um longo período de tempo. Mas claro que eles também devem saber usar Jujutsu. Sabemos que o ilimitado é incrivelmente poderoso, mas é difícil de usar sem os seis olhos, porque ele concede uma melhor percepção, inteligência e eficiência no uso da energia amaldiçoada do usuário. Então os usuários que não tem os seis olhos, será que apenas relaxam até que o escolhido nasça? Faz sentido né, porque acaba sendo mais seguro para a existência deles e claro para a Tengen. Além de permitir que eles façam política sem que Gojo precise ser o político da família. Só que isso não diminui os riscos deles serem atacados. E olha só, sabemos que Satoru Gojo e Yuta Okotsu tem laços sanguíneos estreitos pelos antepassados de ambos. E olhando um pouquinho para a história, talvez tenhamos sim outros membros do clã Gojo que já apareceram, só não foram nomeados inteiramente. E eles são, na minha opinião, Mei Mei e Ui Ui. E vocês vão entender que eles sim podem ser membros do clã Gojo. O que diz respeito aos personagens humanos, Jutsu Kaisen não usa uma grade variável de cores de cabelos como a maioria dos outros animes. Não tem cor verde, rosa, nada. A maioria dos personagens tem cores e tipos de cabelos mais naturais, fora os personagens que pintam o cabelo. A exceção são pouquíssimos personagens, como Gojo, Mei Mei e Ui Ui, que tem cabelos distintamente brancos e mais prateados. Embora seja verdade que Mei Mei e Ui Ui oficialmente tem olhos castanhos na coloração original, esta poderia ser simplesmente a cor padrão para membros do clã Gojo que não possuem os seis olhos. E isso também abre a probabilidade de que o ilimitado não seja a única técnica amaldiçoada que existe dentro do clã Gojo. Afinal, peguem o clã Zenin, que possui várias técnicas diferenciadas, como feitiçaria de projeção, as dez sombras, habilidades de chamas e habilidades até de criação. Portanto, é perfeitamente plausível e possível que os Gojos sem seis olhos não sejam inúteis na batalha e que Mei Mei e Ui Ui possam sim ser membros apesar de não terem o ilimitado, porque isso também manteria a família Gojo como um clã no poder. Talvez os nomes Mei Mei e Ui Ui são apenas codinomes falsos e por que eles fariam isso? Obviamente não é para se protegerem, mas para proteger o clã Gojo. Passam-se séculos entre o aparecimento de um usuário dos seis olhos e do ilimitado e durante essas lacunas o clã fica vulnerável, fica fragilizado por conta da inveja e da malícia dos outros clãs e outras famílias. Afinal, o mero nascimento de um bebê com seis olhos ilimitado é suficiente para submeter todos os outros clãs e o mundo em geral aos pés do clã Gojo. Então assim, para se proteger em tempos que seu escolhido ainda não apareceu, talvez a família mantenha as identidades de outros membros escondidas e com isso pode espalhá-los pelo mundo para evitar um genocídio. Pode até haver ramos de famílias e membros que se tornam iscas para garantir que o clã Gojo possa sobreviver até o nascimento do seu próximo Satoru. E nesse momento, essa figura divina se torna o único representante público da família a fim de manter vivo todo o seu prestígio e influência. Gojo é o primeiro a nascer com ambos, ilimitado e seis olhos em 400 anos. Portanto, houve outros feiticeiros apenas com o ilimitado nesse meio tempo. É meio difícil acreditar que o clã Gojo estaria entre as três grandes famílias se eles tivessem apenas um lutador funcional a cada 400 anos. Convenhamos. Então eu gosto dessa teoria da Meibei e de Uiui porque se você olhar o fanbook, olha só galera. Fanbook oficial do Iijutsu Kaisen. Eles têm uma seção de fatos para cada personagem e um deles é o método de inscrição. Curiosamente, olha que legal, o método de inscrição de Mei Mei para a escola é a linhagem familiar. Ou seja, eles introduziram apenas algumas famílias de feitiçaria o que torna essa escolha dela e essa teoria muito provável de que ela tenha uma falha muito importante e por isso ela escolheu se tornar feiticeira por conta da linhagem familiar. Por último, aqui olhando um pouquinho das entrelinhas na habilidade inata da Mei Mei olha que coisa interessante. Está relacionado diretamente aos olhos afinal ela tem visão através dos corvos e isso definitivamente tem essa conexão pelo menos temática com o clã Gojo. Há também o fato de que Mei Mei não só tem a técnica amaldiçoada de manipulação dos corvos mas ela também tem sentidos super aguçados, avançados. Ela disse que não precisava de luz para ver e sentir maldições. Este poderia ser um aprimoramento ao longo dos anos de percepção que se tornou comum aos membros do clã Gojo como uma espécie de seis olhos enfraquecido. Já Ui Ui também tem uma capacidade única de manipulação espacial. Foi revelado qual que é o seu poder finalmente e é teletransporte que é muito semelhante ao que vimos no Ilimitado. Satoru Gojo também fazia teletransporte. Os dois tem habilidades que flertam essa proximidade entre as famílias. Mei Mei e Ui Ui tem cabelos prateados mas isso pode ser por conta da ramificação da sua família. O Gojo pode ter seu cabelo todo branco devido a quantidade de energia amaldiçoada da combinação do Ilimitado e dos seis olhos. Sabemos que a Yuta é parente do clã Gojo e não tem o cabelo branco mas ele pertence a um desses ramos da família que escondeu suas identidades ao longo dos séculos. Explica por que ele era parente de uma das principais famílias de Jujutsu Kaisen mas não foi imediatamente encontrado pela sociedade do Jujutsu. Agora olha que interessante sabemos que os superiores da série Jujutsu foram mortos e isso é muito revelador. Sabemos que os anciões eles eram de uma facção conservadora todos os superiores eram compostos principalmente por membros que pertenciam a essa facção conservadora ou ortodoxa dos feiticeiros de Jujutsu. Mas o que isso significa? Conservador não se refere apenas a manutenção de regulamentos do Jujutsu mas também no uso das habilidades. Esses superiores tinham ideias específicas de como o Jujutsu deveria ser preferindo técnicas convencionais amaldiçoadas como a mais simples a técnica da boneca de palha da Nobara em oposição não gostavam muito do jogo mortal ocioso que era mais baseado em tecnologia de Hakari. Eles são retrógrados em todos os aspectos e como a facção conservadora tinha a influência majoritária na sede do Jujutsu que já era apoiada principalmente pelo clã Kamô e um dos membros do alto escalão é o diretor de Kyoto Yoshinobu Gakuganji e foi devido a essa oposição a qualquer tipo de progressão no Jujutsu e a sua relutância em quebrar qualquer regra sob qualquer circunstância a facção conservadora da sede acabou entrando em conflito contra quem? O feiticeiro mais forte do mundo Satoru Gojo um exemplo bem simples para vocês recordarem eles tentaram executar Yuji Itadori secretamente por ser o vaso de Sukuna mas Satoru usou o poder político do clã Gojo para detê-los então vocês agora entendem porque eles foram mortos antes da luta do Sukuna porque isso tem a ver com o sonho do Gojo e também que o clã Kamô tinha mais presença nessa parte conservadora então sabendo que o clã do Gojo está por aí movendo as cordas políticas e são auto-preservacionistas egoístas deixando tudo para Satoru Gojo resolver quando o Gojo contar a Iji Iti sobre o seu sonho ele diz que a sociedade de Jujutsu é composta de tolos conservadores tolos arrogantes e tolos egoístas as traduções podem variar aí tá bom? mas é o que consta na tradução oficial sabemos que conservador clã Kamô arrogante clã Zenin e portanto os egoístas são o clã Gojo desde que os seis olhos o plasma estelar e Tengen estão amarrados pelo destino você pode ver como alguém ganharia esse ar de importância e não pensaria em fazer muito mais para manter o seu status na sociedade o clã Gojo se tornou arrogante eles não fizeram absolutamente nada para salvar Gojo do reino da prisão e até onde sabemos não apareceram no incidente de Shibuya e nem mesmo após a morte de Satoru mas por que? talvez porque eles pensassem que isso estava abaixo deles o que poderia explicar porque Gojo acha que cuidar dos fracos é uma dor e explica porque ele está tão focado na força como uma qualidade e porque considera a força algo que o isola do resto do mundo ele estava protegendo o seu clã sozinho e em troca acabou muito mimado enquanto ele crescia tudo porque isso lhe dava status mas chegou em um ponto de ruptura que ele não aceita mais isso é hora da mudança e por isso ele escolheu a educação realizar o seu sonho Gojo quer resetar o controle das três famílias e por isso focou em criar companheiros fortes e espertos a quebra do status co da sociedade de Jujutsu esse é o legado póstumo não apenas de um Gojo mas do maior de todos eles muito legal né galera eu gosto dessas coisas da expansão da história tomara que o Kutami mostre mais eu quero que apareça outros membros do clã Gojo sabemos que eles existem deram ordem para exterminar o clã Zenin também foi dito no fanbook poderia trazer um pouquinho mais da composição política como é que funciona eu sei que a gente está já quase na reta final não sei se tem espaço para isso mas eu particularmente gosto de desvendar descobrir um pouquinho mais do world building da construção do mundo e o clã Gojo é de veras importante nessa parte mais política você acha que Mei Mei e Ui Ui podem acabar sendo membros uma ramificação do clã Gojo eu gosto dessa ideia e as habilidades dele combina aquela coisa mais nerfadinha né dos seis olhos e do ilimitado os dois tem habilidades parecidas cabelinhos prateados não combina muito com outros personagens que geralmente tem os cabelos mais comuns tem o Kashimo também mas não dá para colocar muito bem o Kashimo tinha o cabelinho azul talvez seja pintado o cabelo dele enfim eu acho muito interessante isso e gosto dessa possibilidade deles expandirem um pouquinho mais aí os Kans e principalmente a família Gojo e agora Gojo conseguiu quebrar o status quo vamos ver como é que vai ficar depois de tudo e depois da fusão de ninguém vai acontecer bom isso fica para outro vídeo espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostou deixa um like por favor para eu saber que você gostou até a próxima eu por assistir fui eu por assistir